Eu quero saber se ainda tenho chances contigo, baby Diz-me que sim, por favor diz-me que sim Eu luto por ti e não me canso de te dizer que eu te amo, lady Diz-me que sim Meu amor, eu quero ser o homem que eu nunca fui Para ficar contigo até venho Minha paixão, I'm sorry Eu vou te dar o que nunca te dei E vou te amar como nunca te amei Como é que alguém não conseguiu roubar? Algo que é impossível de tirar Meu coração, não Meu coração, não Como é que alguém não conseguiu roubar? Algo que é impossível de tirar Meu coração, não Meu coração, não Eu dou a minha vida por ti O teu lugar é junto a mim Estar contigo é we crazy Eu farei tudo por ti Eu já não durmo sem ti Eu já não vivo sem ti Quando eu for do dói Meu amor, eu quero Ser o homem que eu nunca fui Para ficar contigo até venho Minha paixão, I'm sorry Eu vou te dar o que nunca te dei E vou te amar como nunca te amei Como é que alguém não conseguiu roubar? Algo que é impossível de tirar Meu coração, não Meu coração, não Como é que alguém não conseguiu roubar? Algo que é impossível de tirar Meu coração, não Meu coração, não Yeah It's another one Can you feel me? Can you feel me? Yeah Yeah Let go Me 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 Como é que alguém não conseguiu roubar? Algo que é impossível de tirar Meu coração, não Meu coração, não Como é que alguém não conseguiu roubar? Algo que é impossível de tirar Meu coração, não Meu coração, não Como é que alguém não conseguiu roubar? Algo que é impossível de tirar Meu coração, não Meu coração, não Como é que alguém não conseguiu roubar? Algo que é impossível de tirar Meu coração, não Meu coração, não Não Meu coração, não Meu coração, não Ai amoé O que alguém não conseguiu roubar? Algo que alguém é impossível de tirar